Ai, moraria da velha rua da Palma Onde eu um dia deixei presa a minha alma Por ter passado mesmo ao meu lado Certo fatista De cor morena, boca pequena E olhar trussista Ai, moraria do homem do meu encanto Que me mentia, por mais que eu adorava tanto Amor que o vento, como lamento, levou consigo Mas que ainda agora, toda hora, trago comigo Ai, moraria dos roxinós nos beirais Do vestido cor-de-rosa Dos pregões tradicionais Ai, moraria Das procissões a passar Da severa voz saudosa Da guitarra sol-se Da guitarra sol-se Da guitarra sol-se Ai, moraria Dos roxos nós nos beirais Do vestido cor-de-rosa Dos pregões tradicionais Ai, moraria Das processões a passar Da supera, pois são doza Da guitarra, só no céu